E aí, da vaifão mais forte e fortíssimo, a sombra de Nossa Senhora, da vaifão mais forte e fortíssimo, que apareceu. Viva Nossa Senhora! Viva Nossa Senhora! Trazendo também aos corações de vocês, a palavra do Senhor. Vamos neste momento, primeiramente, receber o Espírito Santo em nossas vidas. Através do silêncio que vocês já estão fazendo, vamos respirar essa presença de Jesus no meio de nós. E agradecer por este dia, por esta tarde, pelas nossas crianças, no ano dedicado a elas, pelos nossos jovens, pelos peregrinos, romeiros, que amam de coração. Pela família, pela fraternidade, nos pedir pelo Brasil, vocês amam o nosso país. Precisam pedir muita proteção para que nele haja a fraternidade, a paz, a igualdade e a justiça. Talvez neste momento que a gente menos esteja dentro do Brasil é isso, mas é aquilo que o Jesus misericordioso deseja que o Brasil colhe, a fraternidade, a justiça e a paz. A mensagem de hoje, nós vamos procurar ouvir o céu. Hoje nós ouvimos o céu, o que eu juro nos disse. Você que está aqui longe do seu outro céu. O que está escuta do céu, do seu coração? Será que você está fazendo o silêncio do céu dividindo? Sua mente, seus pensamentos, está cercado pela grande destruição dos cuidamentos, das percepções. Nós temos que ter muito cuidado, porque nestes finais de tempo, nós tanto podemos ser instrumentos de Deus, como infelizmente ser usados também pelo mal. E a Maria, a Mãe de Deus, a Mãe de Jesus, Serem que o cérebro deseja que o nosso pensamento esteja em Deus. E nós temos que ter muito bem, cheio de tanta maldade na terra. Já é tempo da gente correr a paz, correr o amor, correr a alegria, a fraternidade. Nós temos o céu por nós, nós temos esse milagre do amor de Deus na nossa vida. Hoje, tudo que a gente faz, precisamos fazer com sabedoria, com prudência. Mas o homem precisa obigar a voz de Deus. Porque enquanto o homem vai escutar a voz de Deus, o homem está tardando para a sua vida a sua própria felicidade. A verdade, o céu hoje, está derramando essa chuva de graça sobre as nossas vidas. O próprio Jesus misericordioso, com seu coração a chorrar a misericórdia para o mundo. E a autoridade não tem se aberto completamente as portas dos seus corações, a essa ponte de resultado de misericórdia. Então, fica hoje para nós a grande dedicação. Eu estou ouvindo o céu? Eu estou vivendo a vontade de Deus? Eu estou fazendo silêncio? Ou eu estou fazendo tempestades? Se eu faço silêncio, eu escuto o céu. Se eu faço tempestades, eu estou contrariando os desígnios do céu para a minha vida. Porque Deus é o silêncio. A tempestade é o inimigo. Por isso que nós sabemos que mal existe. Porque Deus nos deu a liberdade. Se nós queremos hoje, por exemplo, cultivar um jardim de rosas, a gente planta a paz, a gente planta a esperança, a gente planta a justiça, a gente planta o amor, a gente planta a caridade, a fraternidade, a gente faz o bem. Eu fico tão feliz quando eu vejo aquela alma que tem o desejo de ser feliz e fazer o bem feliz. É a alma mais feliz, é aquela que não quer tudo para si. Ela é tão feliz que ela quer para o irmão também. É a alma cheia de graça, cheia de bem-aventurança, cheia de prodígios, tudo para aquela alma fluir. Mesmo que venha os espíritos, aquela alma encontra a flor, encontra o perfume, encontra o bem. O mal é tudo que é o contrário do bem. Por isso, quando a gente fala do demônio, nós chegamos a sentir muita tristeza, porque toda a maldade que hoje nós vemos no mundo é consequência daquele que é o mal, daquele que quis se tornar o mal. Então, nós temos que ter muito cuidado, porque Deus deu para nós a liberdade. Hoje, vocês mesmos, através de uma canção, acabaram de louvar a Deus, dizendo que Ele deu a você de verdade. Então, você pode fazer na sua vida as suas escolhas. Você pode ser um instrumento de Deus, fluir diante da paz, ser um alvo que escuta o céu, ou você pode, infelizmente, se tornar um alvo fácil para o demônio enganar, para o demônio zombar. Porque o mal existe. Nós sabemos isso. Nós não precisamos de muita explicação. Por que o mal existe? Porque nós sabemos por que ele existe. Porque ele é o mal. Ele quis ser o mal. Nós temos que ter a dele para não nos deixar levar pelas ciladas do mal. Porque hoje o homem, ele está num mundo tão cheio de liberdade, ele acha tudo normal. Ele esquece de colocar limites no crescimento das crianças, na juventude dos jovens. E essa falta de colocar limites está levando o homem ao pior dos sofrimentos da terra. É o sofrimento espiritual. É o sofrimento que atinge diretamente a alma. A falta de paz, a desidera, as depressões, a crescer de todo mundo. A desilusão é só que o homem dizia. Então nós precisamos ter muita serendoria. Por isso Jesus está falando para nós aí claramente, cuidados, muito cuidados, porque vocês precisam de soltar o céu. Não se deixam levar pelas ciladas do demônio. Quando você ouve a mensagem, quando você está aqui neste bar, é um lugar tão abençoado pelo céu, pela mãe de Deus, que Deus me conduz aqui há tantos anos, quantas bênçãos eu já derramei sobre a vida de vocês? Quantas? Será que vocês conseguem, em números, dizer? Quantas bênçãos que se multiplicam, que dão frutos, que trazem para a vida de vocês tanta mudança, tanta força, tanta coragem, que faz vocês vencerem nos medos, se prepararem para as grandes batalhas das festas? Quantos de vocês que já tiveram que entregar para Deus, e todos vocês mais amados? Filhos, esposa ou esposo, mãe ou pai, que eu tive a honra de fortalecer vocês com a bênção do céu, e mostrar para vocês que nada morre quando nós temos a certeza da presença de Cristo e nós, que é a ressurreição. A carne é apenas uma forma que veio da terra, e da terra tem que voltar. Assim como a flor tem os espinhos, nós temos uma forma que não é a nossa vida. Por isso nós precisamos sempre ter sabedoria para vivermos a vontade de Deus, para fecharmos os olhos e diante do mundo que está aí sem tantos alicerces, a família está sem alicerce, as crianças estão sem alicerce, os jovens estão sem alicerce, a fé é muito ruim, o homem que desacreditava tanto, mas que permite que o demônio sobe tanto dele, que contaria tantos desejos de Deus, tão bonito quando você faz o bem, quando você age o bem, quando você faz a eternidade, quando você se eleva, quando você sente o céu na brisa russa de colocar perto de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Às vezes nós queremos coisas tão grandes e através de um vento tão leve, Deus nos avisa todas as nossas feridas espirituais, materiais e temporais. O que basta é a gente estar na presença de Deus e ter sede de ouvir a voz de Deus, sede de escutar, de viver, de proclamar, de glorificar, de bem dizer, de dizer, eu creio, Senhor. Eu acredito no Seu poder, eu acredito que toda a minha vida é renovada pela Tua força, essa força que age no meu interior, essa força que me move, essa força que me coloca de pé em tantos momentos, que você, se não tivesse Deus, não suportaria o peso da batalha da cruz. Mas Deus te levanta. Então, hoje, na mensagem, eu convido vocês a escutarem o céu, a serem obedientes do céu. O que escuta o céu, o que mais sopra. O próprio Deus foi aquele que carregou a cruz, que era nossa. Os pecados de cada um de vocês, Ele nos carregou por vocês. Ele amou. Ele me ensinou a carregar essa cruz junto com Ele. Porque eu tive que amar cada um de vocês, sabendo que Ele saudava cada um de vocês. Era por amor que Ele morria para dar a vida a quem Ele mais amava. Então, Jesus me deu a grande prova de amor. Por isso que o meu coração tem um amor tão grande por Jesus. Eu chego a transbordar a minha alma de amor por Jesus quando eu descrito a morte de Jesus por vocês. E hoje eu gostaria que vocês escutassem mais o céu. Menos o mundo. O mundo, o demônio, vai tentar lhes levar à loucura, à dúvida, à falta de pé. Vai tentar tirar de vocês tudo o que vocês têm de mais carregado. Por isso escute o céu. O mundo é o vale. O Deus é o silêncio. Nós estamos num vale de silêncio. O céu fala para nós através da simplicidade, da leveza, das pequenas coisas da rica. Daquelas mais pequenininhas é que Deus revela para nós os grandes mistérios. Porque nós estamos num lugar pequeno, numa cidade tão simples e Deus fazendo para nós um mistério tão lindo da sua misericórdia. nos finais de tempo do mundo. Então nós precisamos escutar o céu. É isso que nós precisamos. Não permitir que o mal nos envenenhe. Porque se nós hoje olhamos e vemos aí o demônio, a sua maldade, querendo levar as almas para a condenação, a perder-se totalmente, a cair no inferno, nós temos que ter muitos erros sobre a salva. Porque Deus deu para nós a misericórdia infinita. Quando a gente fala do purgatório, é o lugar que a gente vê misericórdia. que nós deveríamos fazer de tudo para que a passagem nos levasse ao céu direto, à vida eterna. Mas os exemplos da humanidade não são hoje exemplos corretos, justos, verdadeiros. Por isso Deus permitiu que a gente vivenciasse toda essa caminhada ao encontro de também purificar. Então, nós temos a misericórdia de Deus por nós. Não tem como a gente duvidar dessa misericórdia de Deus por nós. Não tem como também a gente conhecer além do que nos é permitido. Existe algo na nossa vida que chama o mistério de Deus. Por mais que vocês tentam, vocês não conseguem. Tem um momento que a gente tem que parar e aceitar os mistérios de Deus. Existem momentos da vida de vocês, principalmente nesses finais de tempo, vocês têm que respirar o Espírito Santo com seus sete dons e não querer saber muito, porque senão você vai cair totalmente na ignorância. Você vai querer ir longe demais e vai se perder no meio de caminho. Porque é mistério de Deus. E os mistérios de Deus, a gente não tem que querer saber, nos conhecê-los, a gente tem que viver. vai vivendo a cada dia, se transformando a cada dia, se restaurando a cada dia. O que é o mundo para nós? Uma passagem. Então é bom que você vire essa passagem para fazer o bem. Porque é uma passagem. Hoje, se Deus quiser você, ele vem e te colhe. E você vai ser corrido porque Deus tem. Então é um mistério de Deus, a vida é um mistério de Deus. Deus permitiu muitas coisas porque ele nos deu liberdade. nós temos a liberdade. Hoje, por exemplo, nós temos a liberdade de chegar até aqui e ouvir uma mensagem. Deus não nos obriga, Deus nos deu a graça de ter fé. E nós sabemos que aqui é um lugar especial que Deus criou para nós. Que a gente alimenta o corpo e alimenta a alma. E a nossa alma nos fortalece fisicamente. Toda a graça que a gente recebe para a alma nos dá forças para agir para o bem, o bem de nossas crianças. Olha o exemplo das crianças no ano dedicado a elas. Orando o Santo Terço. Algo que nem as famílias fazem, as crianças estão dando o primeiro passo. Então nós estamos vendo o céu realizar em nós um grande mistério, um milagre, um milagre da oração das crianças que vai mudar o mundo. Porque eles são fortes, a oração deles é muito forte, é muito pura, é uma oração muito clara, chega no céu diretamente, é uma voz que clama, a voz dos inocentes. Então nós temos que escutar o céu. Então hoje nessa mensagem nós vamos abrir as portas dos nossos corações e escutar o céu. O que Deus está falando muito claro para nós, nós não precisamos nem perguntar, Ele está falando claríssimo para nós. O céu conhece todas as nossas limitações, corpo, mente, pensamentos, mãos, pés, Ele sabe como que você chegou até aqui hoje. Chegou vazio, chegou preenchido, chegou preparado, chegou fraco, Ele sabe se você veio movido por muita pele, se você está vacilando em meio a uma batalha tão grande, as batalhas do dia a dia, existem momentos que o homem vacila, Deus te conhece, Ele sabe tudo, você que tem que ter salidoria para se colocar mais nas mãos dEle e deixar se tornar um instrumento dEle porque você precisa ouvir o céu. você está ouvindo demais o mundo, o mundo está cheio de barulho. Hoje se você olhar para os meios de comunicações, você não vai ver coisas bonitas, você vai ver só tristeza. A única coisa bonita que você vai ver hoje no mundo é Jesus misericordioso tendo de misericórdia vocês em meia tantas batalhas. Por isso você tem que escutar o céu porque se você escutar o mundo você vai perder a esperança, perder a graça de ter uma família santa, perder a graça de ser um jovem santo, um homem digno de ser pai, digno de ser sacerdote, ou uma mulher digna de ser uma religiosa missionária, ou uma mãe santa. Escute o mundo, o mundo quer te levar ao abismo. O demônio está zombando de vocês por tudo que vocês veem, por tudo que vocês tocam. Não foi diferente, sempre vai ser assim. Luminado pelos olhos, pelos ouvidos, pelas palavras, pelas mãos, lidar com os atos inocentes. Nós temos que ter um instrumento para o bem, não um instrumento para matar, não um instrumento para violentar, não um instrumento para tirar do mundo o que Deus quer que o mundo tenha, paz. Nós temos tudo para fazer o mundo ter paz. O momento de oração de vocês é um momento de paz para o mundo. Quantas vezes que vocês não oram, vocês não têm o direito de orar e participar do Santo Rosário, do Santo Terço, do Terço da Misericórdia, isso é um momento de paz para o mundo. O que o mundo hoje está precisando de paz? O que o Brasil hoje está precisando de justiça e paz? Então nós podemos, com o céu, transformar esse mundo. Agora, com os rumores da terra, cada dia o homem está se tornando um homem mais doente. Não é só doença do corpo não, principalmente da mente. É o barulho demais. Por isso, escute a voz de Deus que chama por você e te pede verdadeiramente a sua conversão. Você se volte para Deus, faça o bem e ame as pessoas de todo o seu coração enquanto a pessoa. Por isso, com grande alegria, eu quero abençoar Mãe de bondade, Nossa Senhora de piedade, Nossa Senhora de piedade, Quem é que a gente é o barulho demais. Mãe de bondade, Mãe de bondade, Mãe de bondade, Nossa Senhora de piedade, Nossa Senhora de piedade, Queridos filhos, eu abençoei carinhosamente todos os filhos, carinhosamente os ameaçaiantes. Hoje uma mensagem muito especial, o que a gente precisa fazer, que hoje tão pouco o homem faz, é escutar o céu. Se você escutasse o céu, eu já não estaria aqui mais de corpo e alma. O triunfo já estaria acontecido verdadeiramente sobre o mundo. Então escute o céu, o mundo pode te sufocar, te derrubar, o céu te levanta. Nesse momento, tudo que vocês precisam do céu, é diante de Jesus Eucarístico, é diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que vocês têm colocado dentro de vocês, o seu sofrimento, para quem você tem que colocar o seu sofrimento? Para Jesus, o homem hoje, ele está tão cheio de veneno, que ele precisa se colocar diante daquele que cura, não só o corpo, mas a alma, os pensamentos, as braçóis. Por isso é que o Pai, o Filho e o Espírito Santo nos adençoa, para que nós possamos verdadeiramente escutar a voz de Deus, que nos chama, que nos chama, confia em certo, a conversar. Essas flores são abençoadas por Jesus e por mim, para a cura e libertação de vocês. O céu me chama, e eis aqui a serva do Senhor. Ela vai sumir, e nos vençam, Mãe. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, A vida doçura, a esperança, a nossa salve. A voz da Adão, nos eleudados filhos de Eva. A voz suspirando, gemendo e chorando, neste vale de lágrimas.